Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes. Queria, antes de mais, comentar o Sr. Professor João Guerreiro e o Dr. José Manuel Moura, o Sr. Tenente-General Ferdouso Mateus e o Professor Francisco Correio, alguns dos quais tive a satisfação de conhecer de alguns anos, quando em tempos tive a responsabilidade de coordenação política distrital da proteção civil e prestar a cada um os meus respeitos e a minha homenagem pela proficiência e pela entrega cívica que sempre manifestaram e relativamente à Comissão Técnica e Dependente, associar-me aos cumprimentos. Agradecer o exemplo de disponibilidade cívica que manifestaram. O Sr. Professor João Guerreiro, como aliás referiu, dirigiu muito recentemente uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República agradecendo o reconhecimento manifestado pela Assembleia da República. A Assembleia da República é que, uma vez mais, quero agradecer o reconhecimento pela vossa disponibilidade e, pessoalmente, queria apenas frisar e sublinhar a proficiência do relatório, que, aliás, justifica o convite para que a tragédia que ocorreu em outubro pudesse vir a merecer também uma apreciação dessa comissão, dos seus membros e, por isso, obviamente, reconhecer a qualidade inquestionável do relatório. O Sr. Professor, aliás, nessa carta faz questão de sublinhar, gostaria, contudo, de sublinhar que o número alargado de recomendações sugeridas no relatório de Pedrógão tem sido adotado não só pelo Governo, como também pela Assembleia da República, no âmbito da aprovação da especialidade do Orçamento de Estado, permitindo-se recordar que a estrutura de topo da Autoridade Nacional de Proteção Civil foi recentemente afastada e que a Inspeção-Geral da Administração Interna foi encarregue de proceder a uma autodotria à ANPC. Isto apenas para referir que, como na resolução do Conselho de Ministros, de 21 do Bjarfer, obviamente é inquestionável que foram apontadas falhas estruturais e operacionais na sequência destas tragédias, e eu quereria atalhar-me, aliás, na sequência da intervenção inicial do Sr. Deputado Maurício Marques, não tanto à excepcionalidade conjuntural, mas precisamente aos efeitos estruturais que nos importa corrigir para que aquilo que aconteceu não volte a acontecer. Sr. Professor Francisco Corrego, neste circunstancialismo provavelmente teria ocorrido, não exatamente o que ocorreu, mas, aliás, como também é referido relativamente à Pedrógão, sobre o concreto circunstancialismo e evolução, páginas do uso relatório, não poderia ser previsto por nenhum serviço de emergência em Portugal ou na Europa. E, portanto, não é aproveitável em termos de reflexão estrutural, mas é aproveitável, e bastante, a sensação seguinte, que é um aviso, como os sistemas atuais de combates a incêndios não estão preparados para enfrentar um novo problema com raiz nas alterações climáticas. E era, portanto, reportando-me quase às páginas 153 e seguintes do relatório, ou seja, há recomendações que eu gostaria de me ater, sendo certo que, como também é referido, que, aliás, é enfatizado pela própria resolução, que tenta seguir de perto as recomendações da Comissão Técnica e Independente, nomeadamente até através, desde logo, da criação, até com a denominação sugerida da Agência para a Estão Integrada dos Fogos Rurais, e com os três vértices que constituem a intervenção inicial do Sr. Professor, o princípio da aproximação da prevenção e combate, o da profissionalização e capacitação do sistema e o da especialização, sendo certo que, relativamente a uma afirmação transversal, como referiu, e que importa corrigir das fragilidades ocorrentes das alterações de ciclos políticos, a resolução, o ponto número 8, a revisão até ao final do primeiro trimestre de 2018, do reforço da estrutura orgânica da ANPC, redefinindo a reconstituição e os critérios de designação da sua estrutura de comando e criação de uma carreira estável e organizada por a respectiva forte operacional, fomentando a formação especializada e o desenvolvimento de competências operacionais, ou seja, indo manifestamente ao encontro do que acabou de referir. Eu gostava de sublinhar e felicito, não esperava outra coisa, mas o desassombro da Comissão Técnica Independente, quando a páginas 173 pretende desmistificar, porque eu penso que é imprescindível para qualquer reforma séria e consequente, a desmisticação do mito do fogo posto e, portanto, quando o referem, contrariamente ao mito profusamente difundido pela comunicação social e inadvertidamente aproveitado por alguns responsáveis políticos, a maior parte dessas ignições está associada a negligências e não a atos dolosos, a desresponsabilização da sociedade contra o problema dos incêndios encontra aqui, talvez, a sua expressão mais evidente e é mais cómodo culpar criminosos reconhecidos do que assumir as nossas responsabilidades e evitar comportamentos de risco. Isto porque refere, de facto, 15.600 ignições ano, é o valor que é referido no relatório, faz com que, obviamente, sendo certo que 92% dos incêndios são resolvidos em ataque inicial, com 15.600 ignições, os 8% que sobram continuam a ser muito significativos e é que alterar comportamentos e é necessário que todos tenhamos consciencialização da necessidade de alterar esses comportamentos. Também algo que é incontornável, é referência, empiricamente todos tínhamos essa percepção, mas é bom que tenha estado alicerçado neste relatório, a questão das consequências das manchas contínuas de eucalipto e pinheiro, sendo certo que o eucalipto acresce a perigosidade do pinheiro, as capacidades impares de projeção de material combustível, é impressionante o exemplo dado de exemplos de projeções de 20 quilómetros que terem sido inventariadas. É óbvio que, perante uma realidade destas, o professor por desespero comigo sabe, quer dizer, é praticamente impossível estarmos em situações de resolução desta questão. Uma questão que me suscita agora a intervenção há pouco do seu professor relativamente aos sistemas de comunicação, que é, não tendo obviamente quaisquer habilitações para discorrer sobre isso, registro que a páginas 140 e 134, mas a página 140 no ensino de Góes e Cid ficou claro que as comunicações não comprometeram em momento nenhum as operações e que as falhas de Cires foram garantidas pela rede operacional de bombeiros. Porém, já a páginas 147 se fazem sérias críticas à obsolescência da rede tetra. Ora, eu fico algo confuso, e era uma questão que eu colocava, se possível, porque uma pesquisa feita muito recentemente por mim próprio, como computador, constato que ainda este ano a Suécia, a Finlândia e a Noruega assinaram um acordo para desenvolvimento da rede tetra, portanto, considerando, e cito, que é excelente para comunicações de voz e tem a vantagem em termos de proteção civil de operar independentemente das redes comerciais. Ou seja, a resiliência, de acordo com esta organização, parece ter uma interpretação divergente daquela que foi considerada pela Comissão Técnica Independente e, portanto, já nem vou falar em questões, como se sabe, combate fenómenos de designamento de terrorismo, mecanismo é de desligar as redes móveis e a rede tetra tem a vantagem de se manter operacional e, portanto, tem, de facto, esta duplicidade de perspectiva e, portanto, a intermedida a que confrontados perante uma opção, penso, inicialmente, o Sr. Professor também já referiu que a rede tetra tem potencialidades que não estão sendo aproveitadas, mas, portanto, seria também uma questão destas que me colocava. Uma questão muito concreta que me suscitou a minha curiosidade é, a página de 34, um quadro muito significativo da comparação das tendências de longo prazo da área ardida entre Portugal e Espanha em que se nota que, a partir de 1994-95, Espanha terá assistido a uma tendência óbvia de diminuição da área ardida. O que é que terá acontecido, se é possível, se está identificado, o que é que aconteceu em Espanha em 1995 que permitiu que a área, manifestamente, de valores quase superiores, ele engana a proporção, muito superiores ao dobro de Portugal, de facto, em termos de gráfico, engana, mas veio, neste momento, a colocar-se em áreas inferiores à área ardida em Portugal e, portanto, é, manifestamente, algo que importava saber. Tinha também questões que têm a ver com o reforço das competências de pirometeologia, portanto, também já está identificado a necessidade de dotar o sistema de um apor de conhecimento científico, manifestamente, ele cresce e há uma questão que é algo algo crítico, uma referência que é feita, peço desculpa porque tinha aqui apontado, que era a gente não conseguiu ver onde é que está, portanto, voltarei na próxima ronda a referir e, portanto, concluir agradecendo os senhores membros da Comissão Técnica Independente sobre isso. Obrigado. Obrigado.